Não é pra parar a bola! Vamos roger, vamos errar, meu filho! Olha o chuteão que dá na bola! Pra esquecer tantos momentos pra relembrar Não somos um, somos um só Futebol pra mim é uma das coisas mais bonitas que tem A maior coisa do futebol é a Copa do Mundo, cara Não dá nem pra se explicar Só quem conseguiu ganhar uma que consegue explicar uma coisa dela Tantas perguntas pra responder Tantas respostas pra encontrar Tantas memórias pra esquecer Tantos momentos pra relembrar Tantos momentos pra relembrar Não somos um, somos um só Tantos momentos pra relembrar Não somos um, somos um só Tantos momentos pra relembrar Não somos um, somos um só Tantos momentos pra relembrar Não somos um, somos um só Tantos momentos pra relembrar Não somos um, somos um só Tantos momentos pra relembrar Já mesmo que você não perguntou Acho que o Brasil é campeão da Copa aqui no Brasil Tantos momentos pra relembrar